Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ele não tem como ganhar da gente, né? A princípio, não. Porque ele tem pouco artefato. Ele tem pouco artefato. Deixa eu só ver se ele consegue ganhar da gente com o Fling. Deixa eu ver aqui. Ele sacrifica 3. Bate 9. Bate 9. Faz mais um... Coisa, um... Galvanic Blash. Aí faz 13. E faz um Fling e dá 9. É, eu preciso focar ele. Ninguém mais está usando também a... Como é? Tem o Battle Rage, né? Não é possível que a gente não compre um banho. Quer dizer, é possível, né? Eu não era para ter feito isso, não. Se eu comprar um Niddle Drop... Puts, grila. Aí me fugi. Bastava o Niddle Drop. Não era para ter feito agora. Meu Deus, que burrada. Mas não veio o Niddle Drop, não. Não veio, não veio, não. Ah, veio a Curse. Me salvou. Já salvou, né? Ele não tem como ganhar, não, né? Ele não tem como só ganhar, não. Ele pode fazer uma Galvanic. Sacrificar 5 Lend. É, Curse. É, acho que agora eu salvo. Ele não tem Blur Elemental Blast. Se ele tivesse Blur Elemental Blast, poderia, no próximo turno, antes da Curse causar dano, remover ela, né? Ah, é por isso que ele já concedeu. Ufa! Quase que a gente fazia cagada, né? Fiquei com medo de comprar o Niddle Drop. Aí eu precisava de estar com um raio na mão, né? Para fazer a Niddle Drop. Aqui a gente já sabe, né? Duas Mountain Way. Quatro Smash Studios Mithers. Quatro Red Elemental Blast. Para o quê? As Red Elemental Blast, pessoal, entram com a função fundamental. Anular Tote Cast e anular Blur Elemental Blast. Porque ele pode tentar anular uma mágica da gente, fundamental para a gente ganhar, remover, por exemplo, remover uma Curse e tudo mais. Precisa da Red Elemental. Para isso. Para isso. As Smash e as Mountain Way não tem muita explicação, né? Smash para estourar ou Land Artefato ou Artefato em si. Se não puder ser Land no Artefato, se tiver aquelas Land Indestrutível. E as Mountain Way para estourar as Land Artefato Destrutíveis. E a gente tira o quê aqui? As Três Curse. O que eu tiro mesmo nessa match? Que eu nem me lembro mais. Eu sempre fico na dúvida o que eu tiro nessa match. Dá três Termo Alquimista. Só os quatro. Quatro Termo Alquimista. Porque o Termo Alquimista leva uma remoção muito fácil, né? Para Galvani e Blast. Galvani e Blast mesmo, né? Gente, é isso. O cara sempre tem Galvani e Blast. Ah, e ele ainda pode ter Blue Elemental Blast que remove do mesmo jeito ou anula. Quer dizer, ele tem mais ou menos oito remoções. Eu vou tirar... Eu vou tirar... Eu vou tirar Gitu. Ué. Não, 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 não. Ele tem preto? Tem preto. Eu acho que era melhor tirar Seer and Blaze, né? Eu vou tirar Seer and Blaze. Pronto. Porque dificilmente a Seer and Blaze vai ser útil. Dificilmente a Seer and Blaze vai ser útil. Porque ela só mata aquele bichinho pequenininho. É. Eu vou voltar... Anotar... Um Keldomaralders. Pronto. Eu vou anotar isso aí, viu? Eu tenho que anotar isso. Porque tem muita coisa tirando aqui. Tomou. Tá anotado isso aqui. Olha que coisa linda. Duas Smash e dois Smithers na mão. Quatro Smash, né? Quatro Red Elemental. Os Mountain Ray. Tira três Cusps. Eu não tenho mais quatro. São três só. Aí tirou quatro Termo. Quatro... Não, quatro Termo não. Três Termo. Quatro Seer and Blaze. Apesar dele ter o bichinho preto. Vamos aqui, pá. Caralho. Olha aí, um Durace. Aí é sacanagem, né? Mas é uma carta boa contra a gente mesmo. Ele vai tirar um Smash e dois Smithers. É óbvio, né? Se ele tiver um outro Durace, ele vai tirar outro Smash e dois Smithers, né? Mas eu acho que é muita sorte aí ter dois outros Durace. Porque esse Deck normalmente tem dois Durace. Às vezes é um no Main Deck e um no Side. E ele não tinha uma Prophetic Prism, uma coisa assim, né? Uma Michael Spring. Não tinha nada disso. Forte nossa, né? Bora, mais um que vai morrer. Ele não tem como anular, né? O bom é que ele não tem como anular. Porque ele não tá gerando mana azul ali. Ele não baixou um filtro de mana e nem baixou um land azul. E aí a gente já causou dez de dano. Meu, tá caminhando pra vitória. O pessoal tá caminhando pra vitória. Uhul. Tomara que ele não baixe mais nenhum land. Ele já tá dando GG. Victory, 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 victory. Tá aí o Deck deu bom, o Deck deu bom. O cajado deu GG. Eu tô considerando que ele não vai voltar atrás. Victory.